Olá pessoal, eu sou o Guilherme de MolderJogs e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é fácil e simples você colocar um Skybox dentro do seu jogo no Blender e isso com certeza vai aumentar surrealmente a qualidade das suas cenas então, logo depois da vinheta, vamos lá! E bom pessoal, isso é uma coisa super fácil que por algum motivo eu vejo pouquíssimas pessoas utilizando e o pessoal sempre gosta de fazer Skybox colocando uma esfera e colocando textura nela e essas coisas assim mas, na verdade, o PUBG te dá uma opção pra você colocar o Skybox desse jeito e ele fica sempre atrás de tudo no mundo o tempo inteiro você pode até mesmo desabilitar ele aqui, desabilitando o World Background se você não quiser ele enchendo a sua paciência então vamos lá fazer esse negócio funcionar E bom pessoal, eu mexi aqui e removi o Skybox só pra mostrar e a gente fazer isso ao vivo então ele tá com essas cores padrões aqui que vem no PUBG se eu venho aqui nessa aba de mundo, eu tenho o Blend Sky e o Real Sky ativados e eu tenho essas duas cores de Horizonte e de Zenith aqui que tipicamente o Zenith ele controla ali em cima e ali embaixo e o Horizonte controla o Horizonte mas vamos colocar uma textura por cima e a primeira coisa que eu preciso de fazer é de pegar uma textura uma textura de Skybox pra colocar no céu do meu jogo e eu vou recomendar pra vocês um site que eu utilizo muito ele é um site excelente e gratuito e gratuito mesmo não é real, ele é 100% free como tá dizendo aqui você não precisa nem CC0 a licença, então é bem tranquilo você usar e esse é um site chamado HDRI Heaven e ele serve pra você pegar texturas de céu se eu clicar aqui em cima em HDRIs, o site é hdriheaven.com, vou deixar o link na descrição ele vai me dar várias opções de texturas de céu das mais legais possíveis e tem até texturas internas aqui se você quiser e etc, achar que talvez você tá fazendo uma cena interior, você quer fazer uma janela, enfim então eu tenho texturas aqui, eu posso escolher por filtros aqui então eu tenho do lado de fora, céus, do lado de dentro, tenho natureza, tenho urbano a noite, então eu quero fazer um jogo a noite, tá aqui, de manhã, pôr do sol e nascer do sol enfim, eu tenho várias opções aqui então por exemplo, se eu selecionar aqui esse parcialmente nublado eu vou, vai aparecer, tá carregando aqui, várias imagens, várias opções pra eu escolher de céu parcialmente nublado, obviamente e eu vou selecionar um que me agrada bastante, deixa eu ver aqui essas texturas são reais, elas são tiradas da vida real mesmo então esse aqui por exemplo, vai que funciona bem com o meu jogo essa imagem aqui de céu, tá bem interessante, meio nublado ali, o sol tá quase se pondo aqui e aqui embaixo eu tenho as opções pra eu baixar uma coisa que vocês tem que tomar muito cuidado, e aqui tem até várias texturas, ó, de referência caso você queira, olha que massa porque aqui é pra você montar o seu cenário, né, a sua iluminação de acordo com isso aqui como referência e aqui eu tenho as opções pra eu baixar e percebam, pessoal, que a resolução, a textura vai ficando inacreditavelmente pesada de acordo com a resolução, então 16k tem quase 400 megabytes seu jogo vai rodar lento se você colocar essa textura só por causa disso, tá eu fico entre 2 e 4k e tipicamente eu costumo passar essa textura pelo Photoshop antes de passar pro Blender porque o formato da textura é um formato assim, insanamente deixa eu ver se ele baixa direto ou não é um formato chamado HDR então se você baixar vocês vão ter essa imagem aqui, .HDR e elas são tipicamente extremamente pesadas e se você converter, eu tenho várias versões aqui de uma imagem que eu converto uma imagem que eu uso bastante você consegue diminuir então, por exemplo, a versão dela se eu simplesmente passar pelo Photoshop a imagem em 4k e salvar, ela reduz pra 10 megabytes, cai pela metade se eu diminuir aqui pra 2k, por exemplo ela fica menos de 1 megabyte, enfim, fica bem mais leve então eu recomendo que vocês passem no Photoshop porque essa textura tem uma resolução insanamente alta deixa eu baixar essa textura só eu vou baixar ela em 4k mesmo então vai demorar um pouquinho e a gente usa ela lá mas o Blender aceita esse formato aqui eu só recomendo que vocês passem pelo Photoshop pra diminuir a resolução mesmo pra ela não ficar inacreditavelmente pesada tipicamente você não vai nem ver a diferença então baixou aqui deixa eu colar a minha textura que é essa que a gente acabou de baixar aqui dentro e agora, olha como é simples você passar essa textura pro Blender eu vou vir aqui no painel de textura que é esse painelzinho aqui do xadrez do Blender e tipicamente, por padrão, ele vai mostrar as texturas do seu material então se eu selecionasse lá, esse prédio aqui ele vai ter os meus materiais e vai ter as texturas dele aqui mas se eu clicar nesse cantinho na esquerda aqui que é um cantinho de mundo eu vou ter os slots de textura do céu, do mundo em si e é legal, pouca gente sabe disso mas eu posso criar uma textura clicar aqui em new adicionar uma nova textura e colocar a textura que eu quiser inclusive eu posso até clicar aqui não precisa de fazer isso, tá? mas eu posso colocar uma textura de teste do Blender que é essa textura aqui percebam que já apareceu lá no céu só que ele tá desconfigurado por quê? porque eu preciso de vir aqui e mudar o mapeamento da minha textura pra ecretangular e aí ó a minha textura ela vai seguir de acordo com o Blender, né? com o fundo aqui do Blender e perceba que tá meio sem resolução sem brilho na verdade meio quase que sumindo a minha textura mas é porque a influência dela eu coloquei aqui pra dar o Blend mas eu posso colocar aqui pra ela ser o Horizonte por exemplo então aqui ela virou só o Horizonte ela ser o Zenith de cima então deixa eu tirar aqui e colocar esse Zenith Up aí essa textura vai aparecer só em cima e o Zenith de baixo pra ela aparecer embaixo também então eu posso configurar essa textura de modo que ela apareça por exemplo no Horizonte, em cima, embaixo em todos os lugares vou ativar o Blend também então eu tenho essa minha textura já carregada como céu aqui obviamente não é essa textura que a gente quer eu vou clicar aqui pra cancelar e clicar em Open e abrir a textura que eu já deixei separada aqui no Blender se eu clicar aqui nessa opção de miniatura eu tenho os meus HDRs aqui e a minha textura que a gente acabou de baixar que é esse White Cliff aqui deixa eu... opa peraí se eu queria voltar queria voltar aqui essa textura aqui ela já aparece no nosso Blender aqui então se eu clicar e abrir ela percebam? olha só que massa a minha textura já tá aparecendo ela aparece dentro do jogo e etc e se eu apertar aqui N e desativar o Word Background ela vai sumir aqui então eu posso ter essa liberdade de ajustar como eu quiser ah Guilherme eu não quero que apareça o céu eu quero aproveitar só aqui essa qualidade essas nuvens aqui em cima eu posso vir aqui embaixo e tirar por exemplo o Zenith de baixo então eu tirei o Influencer ele ficou vermelhão que é a cor do Zenith aqui que eu coloquei o Zenith Color eu posso mexer aqui e eu posso tirar a cor do Horizonte disso aqui também então deixa eu voltar aqui tirar o Horizon e ele vai mostrar só o céu aqui embaixo fica sem nada mesmo tranquilo vou desativar o Blend também porque é importante então olha que massa o céu aqui o Horizon ele tá com uma textura que é a minha textura de HDR só que aqui o horizonte na verdade ele tá sem e aí eu posso vir aqui em Horizon Color e ajustar do jeito que eu quiser a cor do meu horizonte mesmo lá em cima eu tendo aqui um céu tá então isso é muito interessante e eu tenho essa possibilidade então pra eu customizar e deixar do jeito que eu quiser o meu jogo uma coisa que é importante vocês precisam de ter essa noção deixa eu deixar claro aqui então ficou massa pra caramba posso mexer aqui na cor do Zenith que o Zenith ele tá aqui bem no meio do caminho então eu deixo ele mais vermelhado aqui embaixo vai ficar super vermelho enfim vou deixar ele branco e a cor do horizonte deixa eu deixá-la mais azulada sei lá enfim as possibilidades que você tem fazendo isso olha que massa o céu tá lá com textura com nuvens e eu tenho aqui o meu horizonte com a cor que eu quiser enfim e talvez eu possa obviamente querer utilizar tudo só com a minha textura então é só ativar todas essas opções que ele vai ficar aqui com a minha textura e agora uma coisa importante percebam no céu a direção do sol tá por quê? porque aí você vai vir aqui no seu sol do Blender e rotacionar ele pra ele ficar aqui na mesma direção do seu sol que tá lá no céu então esse céu aqui tá quase no pôr do sol né então tipicamente a lâmpada do meu Blender ficaria mais ou menos assim apontado então percebam que ele tá combinando já eu posso até mexer aqui na iluminação na influência na cor e etc pra combinar então é por isso inclusive que o HDR Heaven ele te dá essas imagens de referência né pra você ver como é que a luz ela tá se comportando nesse ambiente aqui especificamente e etc pra você fazer igual aqui no Blender né pra você ter essa simulação interessante de onde que a luz tá vindo e etc então galera é basicamente isso bem simples como vocês viram aqui e a gente consegue um resultado muito fantástico que a gente consegue alterar várias cores aqui várias coisas ao mesmo tempo aqui pra de fato ficar do jeito que a gente quiser e bem entender o nosso jogo beleza então é basicamente isso espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida ou sugestão deixe nos comentários que vou tentar responder o mais rápido possível um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo